O que achavam ele de Páscoa? Ai! Deixa a foto dele, deixa a foto aqui Ô, ô Erika! Luz! Cê tá dormindo não é, rapaz? Mim de Páscoa, deixa eu ver quem é que tá coelhando aqui pra procurar o coelho Cadê o coelho, Vitorino? Acho que não vai passar, né? Vai passar o coelho, Vitor? Deixa eu ver, tá todo mundo esperando o coelho ali, olha lá Cadê o coelho? Tô esperando o coelho aqui, ó Tá procurada Aaaaaaah Tirar a tatinha da cã Pra pegar o coelho Quero ser o Estevane Ei, menininha Quero ser o Estevane Agora aponta lá que é mesmo a mamadela Lá está o Vinicius Acabou de acordar Não quer procurar o coelho Ele quer procurar o rolo As crianças, em vez de se acordar Ele acordou Agora está nervoso Porque ele não podia Ele não podia ser acordado Dê esse lado aqui, ó Acho que eles podem ir pra casa dormir Aqui não vai ter coisa não É Luísa e a Érica E já esperam que elas Pra comer o chocolate Mas ainda não Aqui é um preparativo para a foto A documentação do Renan Dessas crianças em geral A preparação para a foto Vitorino, ele que é sempre Ele está sempre Vitorino, ele que é sempre Então é no colo da mama Está sempre em uma entrega É padrinho, é padrinho E aí